Primeiro a gente vai cozinhar o frango Como eu não tenho óleo, eu vou usar manteiga da terra Você pode usar óleo, manteiga, o que você tiver na sua casa Então só um pouco mesmo, porque o peito de frango é com couro Aí tem gordura, não precisa colocar muito Aí eu vou colocar três dentes de alho E meia cebola médio picada Vou esperar dourar pra gente adicionar o frango A cebola já tá, e o alho já dourou, já tá caramelizando Eu vou adicionar o corante, corante precisa adicionar gordura Se você não usar corante, pode botar safrão Eu vou usar uma colher e meia de sopa de corante Aí eu vou adicionar um quilo de peito de frango Sal a gosto também Vou botar uma colher de sopa Depois eu vou adicionar o sal Agora eu vou deixar refogar um pouco Deu e eu vou mostrando pra vocês Primeiro pra querer grudar aqui eu vou continuar mexendo Só lembrando uma coisa que eu não falei pra vocês Porque esse frango não tá, eu botei ele sem sal e sem nada Eu vou temperar mesmo aqui na panela Vou deixar ele quase assar um pouco aqui Pra ele soltar mais a água Aí eu vou colocar o resto do tempero De acordo com o que ele for selando aqui na panela Aí você deixa o fogo médio Pra não queimar muito também Já tá quase assando aqui embaixo Vocês podem ver, ó Vou colocar um quarto de pimentão E um tomate grande cortado em coco A duas colher dessas de extrato de tomate é equivalente a Uma dessas é equivalente a duas colheres de sopa Então vai ser quatro colheres de sopa Se você for usar a colher de sopa Se for a maior é duas grandes Vou colocar três folhas de louro Vou dar mais ou menos tudo Aí eu vou deixar refogar mais um pouco Já refogou bem Agora eu vou adicionar um litro de água E colocar na pressão Por meia hora Que o peito tem que ficar bem molinho Pra ficar mais fácil pra desfiar Dá só uma leve mexida aqui E vou colocar na pressão Colocar na pressão Como eu ouvia falado Vou deixar aqui por minha hora Já passou os 30 minutos Agora eu vou tirar da pressão E vou desfiar o cano Já tá bem molinho O frango já tá bom Já passou os 30 minutos Já tirei da pressão Agora eu vou colocar numa vazia Pra esfriar Pra gente poder desfiar Esse caldo aqui do frango A gente vai usar pra fazer O recheio Quando for refogar ele Depois que ele tiver desfiado Já esfriou um pouco Agora eu vou tirar os ossos Do peito E vou colocar na batedeira Pra desfiar Na batedeira eu gosto Porque é mais alto Mas se você não tiver Você pode desfiar Com o garfo mesmo Tá quente aí Já tirei os ossos aqui Como vocês podem ver Agora a gente vai passar Na batedeira Quando você tiver batendo Que você vê algum osso Você só faz tirar Porque quando tu tá desfiando Eles aparecem Já consegui tirar um aqui Como vocês podem ver Ele ficou bem desfiado Como a gente queria E é bem prático Se você tiver a batedeira Muito rápido Eu acho que dentro de 3 minutos O seu frango tá todo desfiado Já liguei o fogo Agora a gente vai fazer O recheio do frango Vou colocar um pouco De manteiga da terra Novamente Aí vou colocar 1 quarto de cebola Grande E 2 dentes de água Para deixar refogar Também Já dourou bem Agora vou adicionar Um pouco de corante Para dar uma flor no frango Mais uma mexida Vou colocar o frango desfiado Vou adicionar Um pouco de sal Que ficou um pouco No frango Aí você coloca Só a gosto Do jeito que você quiser Vou usar um pouco Do caldo do frango Para não ficar muito cedo Colocar uma lata de milho Um pacote de azeitona cortada Vou misturar bem Já mexi bem Já coloquei o milho e azeitona Já tá no ponto Quando a gente vai montar a lasanha Você começa colocando Molho branco Embaixo Porque como ele é líquido Ele vai ajudar A não grudar A lasanha Ele tá ralo Ele tá ralozinho assim Mas quando ele Quando ela cozinhar Que esfriar Ele vai ficar mais consistente Esse milho E eu vou desenvendo Dar um mistério Para vocês Esse macarrão Esse macarrão aqui Que é o terror de muitos Na hora de cozinhar Não precisa cozinhar Porque como Já tá tudo cozinhado A gente vai levar pro forno E ele vai cozinhar Dentro do forno Junto com Com os ingredientes Da lasanha Então você não precisa Cozinhar eles Pode botar ele do jeito Que vier na embalagem Agora eu vou colocar Uma base de frango Frango eu vou colocar Só uma vez mesmo Aí você pode intercalando Com frango Presunto Queijo O importante Embaixo ter Molho branco Macarrão E não finalizar Com o macarrão Porque ele pode Ficar cru em cima Você tem que Começar com o molho branco E terminar com o molho branco Aqui em cima Vou colocar o macarrão De novo Vocês viram que nem Precisou de muito E dá super certo Aí eu vou colocar Presunto Já terminei de colocar O presunto Vou colocar agora Molho branco E em cima A gente vai colocar O queijo Mussarela Ela tem que ficar Bem molhadinha Pra ela Cozinhar bem O macarrão dentro Agora a gente vai Colocar o queijo Mussarela Em cima Colocar um pouco De orégano É opcional Você coloca mesmo Só se você gostar Se você quiser Pra dar aquele toque Eu vou colocar Ketchup agora Já finalizamos A montagem Como vocês podem ver Agora eu vou levar No forno pré-aquecido A 200 graus E a gente vai Deixar ela por Meia hora A 180 graus E a 100 graus A 100 graus A 100 graus A 100 graus A 100 graus